Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos iniciando mais um Expresso Matinal. Agradeço de coração a todos vocês novos inscritos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Quem não está com seu cafezinho, pegue seu cafezinho, que é para a gente ver as notícias que vão ser os destaques do dia, tá certo? Assim você fica bem informado também. Então eu vou colocar aqui na tela, para a gente já começar com chave de ouro aí. Tá aqui ó, Celso de Mello sinaliza que pode votar contra o inquérito das fake news. Na verdade nós sabemos que são jogos de cartas marcadas. Provavelmente a maioria do STF vai votar contra o inquérito, a favor da suspensão do inquérito, para usar o que se colheu até agora, pegar e tentar aproveitar ele no inquérito que está sendo na investigação do TSE, para tentar caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Tá certo? Então tá aqui a notícia ó. O controverso inquérito das fake news foi aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli em 2019. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, sinalizou nesta terça que poderá votar pela inconstitucionalidade dos inquéritos da fake news. O controverso inquérito foi aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, tocado por Alexandre de Moraes, sem participação do Ministério Público, o que é um erro. Ao rejeitar a apreensão do celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro argumentou que no Brasil é adotado o sistema acusatório, pelo qual investigações e diligências só podem ser pedidas pela polícia ou pelo Ministério Público, nunca determinadas por iniciativa do judiciário. Na decisão, Celso de Mello escreveu é inviável a requisição para instauração quer de inquérito policial, quer de procedimento de investigação penal pelo próprio Ministério Público, pois em tais singulares hipóteses já se delineia o entendimento da impossibilidade constitucional de um magistrado ou tribunal ordenar a abertura de procedimento investigatório, não importando se ex-ofício ou mediante provocação de terceiro ou noticiante. Celso citou ainda voto do colega de corte Luiz Roberto Barroso em julgamento de 2014, que defendeu a inconstitucionalidade de resolução do TSE, que permite ao juiz instaurar uma investigação por conta própria. Tais preceitos normativos apresentam-se em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório, que consagra em sede de persecute o criminis a nítida e clara separação orgânica e funcional que deve haver entre as atividades de investigar, de acusar, defender e julgar. Coisa que o inquérito não vem respeitando, todos sabemos disso. Outra notícia, Tabata do Amaral sai em defesa de grupos antifascistas. Entre aspas, tá? Grupos antifascistas. Diz ela, isso é inadmissível, sobretudo agora com a escalada autoritária do governo, disse a deputada. A deputada federal Tabata do Amaral, do PDT, partido do coronel Sardinha, nesta terça-feira, que é inadmissível classificar a Antifa como uma organização terrorista. Manda ela falar isso direto para o Trump. Em mensagem no Twitter, Tabata anunciou que protocolou uma representação contra o deputado federal Daniel Silveira. A parlamentar do PDT declarou, além de ofender a honra e dignidade de outros parlamentares, protocolou um PL que classifica grupos antifascistas como terroristas. Isso é inadmissível, sobretudo agora com a escalada autoritária do governo. Que autoritarismo que ela viu no governo, pelo amor de Deus! Que eu tô achando o governo até muito mole. Já era pra ter tomado outras atitudes aí. Não sei que autoritarismo que ela viu. Em resposta ao tweet de Tabata, Daniel Silveira ironizou. Parabéns, palmas, a senhora é uma parlamentar e tanto. No último domingo, 31, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos da América designarão a Antifa como uma organização terrorista. Então, não preciso nem falar nada, dá nem vontade de comentar uma notícia dessa. É, olha, sinceramente é demais ouvir uma, ver certas coisas, né? É, olha, outra gente. Brasil libera lançamentos de empresas estrangeiras de Alcântara. Brasil acaba de entrar no seleto grupo de nações que abrigam lançamentos de foguetes privados. A pasta do ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, publicou uma portaria nesta segunda, autorizando as empresas SpaceX, lançam foguetes da base de Alcântara, no Maranhão. A exploração comercial do centro de lançamento é uma importante bandeira do governo federal. Em mensagem no Twitter, o presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou. O Brasil acaba de entrar no seleto grupo das nações que abrigam lançamentos de foguetes privados, como o da SpaceX. E acrescentou, após décadas, inicia-se nova fase de desenvolvimento, garantindo bilhões de reais ao país e à região de Alcântara, no Maranhão. De acordo com a portaria, regras são estabelecidas para as atividades espaciais de lançamento a serem executadas por pessoas jurídicas privadas, em qualquer lançamento que alcance altitude superior a 100 quilômetros em relação ao nível do mar. O texto é assinado pelo engenheiro Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. O presidente Bolsonaro já havia firmado acordo com os Estados Unidos para autorizar lançamentos da base de Alcântara. Mas agora, pessoas jurídicas de outros países com representação no Brasil também ficam autorizadas a realizar essas atividades em território nacional. O Brasil é muito bom. Vai trazer divisas, vai trazer recursos, o que é maravilhoso. Nós sempre estamos dispostos a receber recursos, investimentos, e isso é necessário para o desenvolvimento do Brasil. Então, não tem nem o que reclamarem, não tem o que alegarem. Apesar que a esquerda sempre arruma um jeito de pôr um defeito em coisas que são benéficas ao Brasil. Bolsonaro diz que vazamento de dados é clara intimidação. Caso muito sério que ocorreu. Vazaram dados dele, de Weintraub, de familiares, etc. Eles estão recebendo ameaças e um monte de coisa a mais. Detalhe, quem apoia esse tipo de atitude aí entra na Lei de Segurança Nacional. Teve gente, umas antas, que pegaram os dados e fizeram compras pela internet com o cartão de Jair Bolsonaro. Adivinha, vocês vão receber visitas da Polícia Federal. Aguardem. É, olha, tem gente que eu não sei. Tem, olha, não posso falar o que tem na cabeça, mas vocês deduzem aí. Bispo nigeriano é sequestrado. E eu venho denunciando isso já em alguns vídeos. A Nigéria e outros países têm uma perseguição muito grande com cristãos. Vemos aí, ó. Bispo nigeriano é sequestrado. Organização cristã pede que autoridades tomem medidas. O que que acontece? De 2009 até agora, foram cerca de 40 mil cristãos que morreram nas mãos de terroristas na Nigéria. Alguma atitude precisa ser tomada pelas nações. Principalmente as nações que se dizem cristãs. Não é aceitável, não é palpável, não é palatável o que está acontecendo ali. São perseguições, é uma carnificina geral contra cristãos. E as autoridades nigerianas estão fingindo que não estão vendo. Você não vê movimentações, não vê combate por parte das autoridades nigerianas quanto a isso. Então alguma atitude tem que ser tomada. Há senadores republicanos que fizeram um requerimento para que Trump enviasse um emissário. Mandasse um enviado especial à Nigéria para ver a situação e tentar coibir o que está acontecendo. Alguma atitude tem que ter. E mais uma vez, é óbvio que dificilmente esse vídeo vai chegar em Donald Trump. Mas peço a ele, tome uma atitude, ajude esse povo. Eles estão sendo perseguidos e massacrados por sua fé. Simplesmente por sua fé. Tá certo? Essa é uma notícia que não vai ter muita repercussão durante o dia, eu sei disso. Não vai estar nas grandes mídias. Mas eu peço a vocês que compartilhem. Porque precisamos denunciar esse tipo de coisa aí, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E que abençoe o dia de vocês aí. E que abençoe o dia de vocês aí.